A Sara mandou no chat, olá professora, boa noite. Boa noite Sara. Queria tirar uma dúvida, estou com o meu projeto pronto. Ele não foi feito com o auxílio do monografos. Então, vi todos os vídeos de explicação do professor Tibio, tanto os do projeto quanto os do TCC. Segui o explicado, coloquei o TCC como um novo trabalho, mas o problema é que não estou conseguindo acessar as abas mostradas pelo professor no vídeo. Nem estou conseguindo abrir. O que eu faço? Eu acho que as abas que você está falando seriam o menu trabalhos. Eu vou compartilhar minha tela agora. No menu trabalhos, que é provavelmente onde você cadastrou a categoria, você vai clicar nesse botão azul escuro aqui, que é ele que tem toda a função de escrita. O nome dele se chama cadastrar capítulos. Quando você passar o mouse, vai aparecer a opçãozinha. E aí você clica nessa opção e ele vai te dar a estrutura do seu trabalho. Ele vai trazer a estrutura. Aí você vai usar o botão chamado assistente de blocos para você continuar escrita. Ah, eu estava escrevendo meus capítulos. Aí você vai lá no capítulo, por exemplo, vou no visão X aqui que a gente colocou de exemplo. Vai no título do capítulo e depois clica em assistente de blocos. Aí o assistente vai ter o passo a passo para a escrita do seu capítulo. E aqui no campinho dessa caixinha aqui embaixo, onde você vai digitar todo o seu conteúdo. E aqui no capítulo. E aqui no capítulo. E aqui no capítulo.